Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo dessa nossa série de 30 dias para te tornar uma pessoa extraordinária, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai conquistar muitos resultados aí na sua vida. E hoje eu quero falar uma coisa muito importante, que é sobre centímetros. É exatamente, você pega uma régua, tem 30 centímetros, mas eu quero falar sobre um centímetro, questão de centímetros mesmo. Ontem eu mencionei com você a questão das prioridades, o que tem sido prioridade para você. E nessa questão dos centímetros, você já parou para observar aquelas corridas rápidas ali, que o pessoal tem 100 metros, 200 metros ali, como eles dizem, corrida de arrancada lá para poder ver quem tem a arrancada mais rápida, e quando a pessoa está chegando na linha de chegada, ela chega e joga o corpo assim para a frente para poder passar a linha primeiro. E aquilo ali, você vê que é a diferença de centímetros de um para o outro. Talvez questão de 3, 4 centímetros, que você atrasar um pouquinho ali, estiver diferente do seu próximo colocado ali, você pode estar desclassificado. E isso é importante na nossa vida, na definição das nossas estratégias, dos nossos objetivos, dos nossos aulas para alcançar a nossa visão de futuro. Você precisa estar extremamente alinhado, focado naquele seu objetivo, naquela sua visão de futuro. Porque se você simplesmente ir de qualquer jeito, talvez aquele mínimo detalhe que possa faltar, é o que ia fazer toda a diferença para você atingir seus resultados, seus sonhos, seus objetivos. Talvez um pequeno detalhe, você fala, ah, isso aqui eu já sei, eu não vou fazer. É que nem essa nossa série de 30 dias aqui. Talvez um dia de uma reflexão, de um teste, você fala, ah, isso aqui eu já fiz uma vez, eu não vou fazer. E se você faltar pular sequer uma, pode ser que é aquela que ia auxiliar você em todo o processo para o seu desenvolvimento. Você faz todo o processo, mas lá no meio você deixou uma coisa sem fazer, ela pode influenciar lá no final, você não vai ter os mesmos resultados que desejou lá no início, e você vai falar, ah, isso não funcionou para mim. Não é que não funcionou, é porque você burlou o sistema, você não seguiu a risca todo o processo. E isso é fundamental na nossa busca de objetivo, na nossa busca de resultados, se queremos ter sucesso ou não. Então, siga todo o passo a passo, veja aí, questão de 100 times pode fazer toda a diferença no campeonato e na sua vida também. Então, veja todos os detalhes, não pule em nenhum passo, faça tudo o que está sendo proposto, e eu tenho certeza que você vai conseguir muito mais resultados. Essa era a nossa reflexão de hoje, espero que você esteja aproveitando e fazendo tudo nos mínimos detalhes, e eu tenho certeza que você vai conseguir, sim, ter resultados melhores. Então, um forte abraço e nós nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.